A CIDADE NO BRASIL Eleigh e alimentos É o que você faz a ver com que as coisas está já Ficou isso mesmo bem É para o fim, porque ela está comido no blog, às vezes, e vê as mensagens e tudo. É uma faldinha, a minha sobrinha. Como é que chama faldinha? Não sou uma falda, não sou. Mariana! Olha que lindos! Olha, é uma coisa favorita! Foste escolher a minha coisa favorita! Obrigada, olha, agradeço a todos. Obrigada a todos pela prenda, fantástica, por não dar estas coisas. Obrigada. Eu sei, só tinha que dar miminhos a esta gente toda. Tô e nós, estamos sempre a dar miminhos, a carinho. E eu não queria deixar de estar com eles. Faltar o Filipe, porque deram a outra prenda. Tomei, sempre a dia para a conversation. Topei, porque a gente está vindo agora! Falei.